O futuro começa aqui. Som Moraes, Som Moraes, Som Moraes. O poderoso DJ Daniel. Ninguém, ninguém é líder por acaso. Você está com Som Moraes, o som que você consagrou. Som Moraes, a nave de Barca Arena. Som Moraes. Eu não consigo esquecer você. Eu não consigo ficar sem te ver. Com mais estrelas que brilham ao céu. Sei que meu coração é todo seu. Você agora está longe. Sofre o meu coração. De Simone para alguém. Eu preciso ao menos ver você. Você e o que eu vou te conquistar. Te conquistar, eu vou te conquistar. Só com você vou ficar. Conquistar, conquistar. Te conquistar, eu vou te conquistar. Só com você vou ficar. Vou te conquistar, eu vou te conquistar. Eu quero mais é te amar. Barreira, a sensação do DJ Daniel. A nave de Barca Arena. Eu não consigo esquecer você. Eu não consigo esquecer você. Eu não consigo ficar sem te ver. Com mais estrelas que brilhar. Com mais estrelas que brilham ao céu. Só com você vou ficar. Só com você vou ficar. Com mais estrelas que brilham ao céu. Com mais estrelas que brilham ao céu. Eu vou te conquistar, eu vou te conquistar. Só com você vou ficar Te conquistar, eu vou te conquistar Eu quero mais é te amar Te conquistar, eu vou te conquistar Só com você vou ficar Te conquistar, eu vou te conquistar Abraça aqui ao Babã, também à Dinamar E ao Eduardo, Davi e ao Tarcísio aqui comigo Te conquistar, eu vou te conquistar Só com você vou ficar Eu vou te conquistar Eu quero mais é te amar Eu vou te conquistar Te conquistar Eu vou te conquistar Daniel Cardoso CDs É show Banda É capaidequa Você está com a nave de Parca Arena Som Moraes Som Moraes DJ Daniel E quando amanhecer Eu quero encontrar você como antes Eternos amantes Sentir o teu corpo em mim Beijar tua boca, enfim Ser tua vida Ser tua querida Eu passo o dia a te esperar Vivo tão só triste a chorar O que vou fazer Com essa solidão Meu coração já não vive em paz Se o teu corpo não aguenta mais O que vou fazer Eu preciso te ver Meu amor Eu choro que nunca imaginei Viva longe de você Abraço aqui ao seu queijo E ao gatinho Eu choro aí dos cachaceiros Eu choro que nunca imaginei Viva longe de você Desta solidão eu me cansei Mas não consigo te esquecer Daqui a pouquinho a galera vai se seguindo Lá pra piscina da Ascon São Moraes Hoje na Ascon A partir das 10 da manhã Hum, esse dia a te esperar Vivo tão só triste a chorar O que vou fazer Com essa solidão Meu coração já não vive em paz Se o teu corpo não aguenta mais O que vou fazer Eu preciso te ver E aí meu amor Meu amor Eu choro que nunca imaginei Ficar longe de você Desta solidão eu me cansei Mas não consigo te esquecer Meu amor Eu choro que nunca imaginei Ficar longe de você Desta solidão eu me cansei Mas não consigo te esquecer Eu choro que nunca imaginei Longe de você Desta solidão eu me cansei Mas não consigo te esquecer Eu juro que nunca, nunca imaginei Dessa solidão eu me cansei Mas não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Só pra quem pediu Valendo! Muita onda esse samus, galera Quantas mais pedidas Que ele anima DJ Daniel Mixando todas pra você dançar Eu sinto que você Já não está sentindo Som Moraes O amor que eu te dei Hoje está só comigo Som Moraes Mas em qualquer lugar Eu vejo o seu olhar Eu preciso te dizer Chega, filha Meu coração é teu Escute agora Essa noite aonde eu vou Eu vou te procurar Aonde você está Você está com a nave de Parcarena Eu já não sei aonde estou Seja onde for Preciso do teu amor Queila Lima Tocando em você Calma, filha Eu sei que vai arrebentar Calma Som Moraes Eu sinto que você Já não está sentindo Som Moraes O amor que eu te dei Hoje está só comigo DJ Daniel Mas em qualquer lugar Tô cantando, filha Eu vejo o seu olhar Eu preciso te dizer Essa rapaziada do rock Curtindo comigo Meu coração é teu Tô escutando, viu Escute agora Essa noite aonde eu vou Meu amigo Dinei E toda rapaziada Aí dos rockmots Som Moraes Aonde você está Eu já não sei aonde estou Seja onde for Preciso do teu amor Essa noite aonde eu vou Eu vou te procurar Aonde você está Eu já não sei aonde estou Seja onde for Preciso do teu amor Eu já não sei aonde eu vou Eu já não sei aonde eu vou Eu já não sei aonde eu vou Quando eu quero dançar Quando eu quero dançar A noite inteira sem parar Ele conquistou meu coração Ele conquistou meu coração Ele conquistou meu coração Ele conquistou meu coração E Daniel é o maior sucesso Basta pela Ainda não sei aonde eu vou Eu já não sei aonde você está Eu já não sei aonde eu vou Eu já não sei aonde eu vou Som Moraes DJ Daniel Rolando só sucessos Que a galera quer ouvir Quando ele está tocando Ninguém para de dançar Feliz, comando, som Moraes DJ Daniel é o maior sucesso Não, não há outro igual Pra agitar e botar a galera pra dançar Som Moraes Um show de som e iluminação Som Moraes É emoção É adrenalina pura É pura, é verdade DJ Daniel Se liga Que eu te amo Você já sabe Mas você não quer saber Big Brother no clima Das minhas verdades Isso é amor Isso é amor O que eu sinto por você Som Moraes Mas você não quer saber Você não quer saber Isso é amor Isso é amor O que eu sinto por você Mas você não quer saber Você não quer saber Tudo que eu quero É estar bem contigo Mas você só me vê Mas você só me vê Alô Paula Como um amigo Isso é amor Isso é amor O que eu sinto por você Mas você não quer saber Você não quer saber Isso é amor Isso é amor O que eu sinto por você Mas você não quer saber Você não quer saber Eu quero estar bem contigo Som Moraes Mas você só me vê Como um amigo O que é isso, hein? Isso é amor Isso é amor O que eu sinto por você Mas você não quer saber Você não quer saber Diga, filha Isso é amor Isso é amor O que eu sinto por você Verdade, é? Mas você não quer saber Você não quer saber Você não quer saber A nave de Barca Arena Som Moraes Muito gelo Altos baldes aqui No Big Brother Isso é amor Isso é amor O que eu sinto por você Mas você não quer saber Você não quer saber Isso é amor Isso é amor Isso é amor O que eu sinto por você Mas você não quer saber Você não quer saber Essas são as paradas Do Big Brother O Pedro e a Sandra O casal gelada Da Vila 14 Darcísio e Alana Aqui comigo A Ana É verdade Não te quero mais Pois agora sei quem és Dubai Kelly 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 Sei que não tens amor por mim Oh, Kelly 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 Pra nós agora é o fim É o fim Só eu sei Não quero mais Quero que entendas Você jamais Já me cansou É o fim Só sei que nunca mais É o que penso Só quero a paz Amor Acabou Me Não Não Se quero mais Abraço aqui ao Nilson Também ao Denice Quem é A galera da gelada Lá do Murini E aí Kelly 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 Sei que não tens amor por mim Oh, Kelly 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 Pra nós agora é o fim Banda Luzbregas Arrepentação Hoje abraço aqui ao Tarcísio Também ao Nilson E ao Denivaldo E toda a equipe lá de Murini Está aqui curtindo o São Moraes E aqui Numa boa No Big Brother DJ Daniel E Eu já não te quero mais Pois agora sei quem és Dubai Oh, Kelly 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 Sei que não tens amor Já casa cheia o Big Brother Oh, Kelly Muito love do telão do Moraes Som Moraes Pra nós agora é o fim Banda Amazonas Aí DJ Daniel Manda ver Deixa comigo Vem cá, vem Vem cá minha vida Preciso te ter Tentou assistir Fiz sofrer Não quero outro alguém Eu só quero você Meu amor Baby, vem me ame Lembro do seu sorriso Volte logo pra mim Por onde eu ande Lembro de você Mas Não consigo te esquecer Meu bem Sei que te perdi Sei que te perdi Não sei se é loucura Só sei que estou mal Agora não tenho ninguém Viver sem você É pior do que viver sem ar Baby, vem me ame Lembro do seu sorriso Volte logo pra mim Por onde eu ande Lembro de você Pai Não consigo te esquecer Meu bem Sei que te perdi Te peço perdão Sei que um dia Vais voltar pra mim Esse dia Não posso esperar Amor Vou te amar Assim Me olhe nos olhos Baby Sei que você foi feito Pra mim Pois nos dias Não sou nada Sem você Quem me faz feliz Quero só você Por onde eu ande Lembro de você Ai Não consigo te esquecer Meu bem Sei que te perdi Por onde eu ande Lembro de você Ai Não consigo te esquecer Meu bem Sei que te perdi Sei que te perdi Por onde eu ande Lembro de você Ai Não consigo te esquecer Meu bem Sei que te perdi Sei que te perdi O hino Abraçou aqui ao Sérgio O Homem do Cimento Daniel Cardoso O poderoso Ero somoraz Poderoso somoraz Venha ver A nave que sobe mais alto Embarca a arena Faço o melody Vem sentir E ver de perto a emoção Que vai subir Lá do alto DJ Daniel Lá do alto Daniel e Aleixo É quem comanda o agito Ero somoraz E aí Davi Faz você dançar Faz você cantar Faz você amar É o somoraz Poderoso Poderoso moraz Somoraz 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 Poderoso somoraz Venha ver A nave que sobe mais alto Embarca a arena Vem sentir E ver de perto a emoção Que vai subindo Lá do alto O Homem do Alto Daniel e Aleixo É quem comanda o agito Ero somoraz Mas você dançar Olha próximo domingo Dia 26 Somoraz Banda Sem Limite Banda Amazonas Lanacata Cobertura do Tricolor Poderoso moraz Detalhe também Banda Vão livre Sem Limite E Amazonas O Poderoso Somoraz Vamos esquecer essa parada Vamos lá Já Uma das mais pedidas O hino dos apaixonados E aí Big Brother Como é que é? Só eu sei Porque a nossa vida em rotina Se transformou Tudo o que eu quero é Reacender a chama De uma paixão Que com o fogo ardia Sei que a gente pode ser feliz Nosso amor não morre Volta mais forte Salvando corações Que sofrem Vem logo Pro colo E do amor Os meus céus São morais Sei também Que lá no fundo Você sente medo De me perder Eu preciso sentir Baby Que você me ama Nossa paixão Nasceu pra toda vida Sei que a gente Se pode Ser feliz Nosso amor Não morre Volta mais forte Salvando o coração Mostra pra ser o Rodrigo Lá de Barcarina Está aqui no Big Brother Com o Maranjo Vem logo Pro colo E do amor Os meus céus É que no show É fantástico O Poderoso São morais Tudo que eu quero É reacender a chama De uma paixão E como fogo ardia Vem que a gente Pode ser feliz Nosso amor Não morre Volta mais forte Salvando corações Que sofrer Que sofrer Que sofrer Vem que ser feliz Nosso amor Não morre Volta mais forte Próxima segunda-feira Dia 27 Somorais pela primeira vez Lá no Caldeirão do Alã No entrocamento Dia 27 Segunda-feira Chegando as notas Chegando as notas A minha alegria A minha alegria é saber se vai Sair comigo para dançar Tua companhia me satisfaz Me liga logo Vou te esperar Preciso ouvir a sua voz Dá um toque no meu celular Me mande algum recado seu Tu sabes que eu te amei E fiz tudo pra ter você Cansei de te dizer Você mudou E eu vou tentar Tu sabes que eu te amei E fiz tudo pra ter você Cansei de te dizer Você mudou E eu vou tentar Banda Banda Doce Desai O fenômeno O Tecnobrega Você está com a nave de Parca Arena É o demoragem Como é que é? A minha alegria é saber se vai Sair comigo para dançar Tua companhia Tua companhia me satisfaz Me liga logo Vou te esperar Preciso ouvir a sua voz Dá um toque no meu celular Me mande algum recado seu Tu sabes que eu te amei E fiz tudo pra ter você Cansei de te dizer Você mudou E eu vou tentar Tu sabes que eu te amei E fiz tudo pra ter você Cansei de te dizer Você mudou E eu vou tentar Eu tô mandando Tu sabes que eu te amei E fiz tudo pra ter você Cansei de te dizer Você mudou E eu vou tentar Tu sabes que eu te amei E fiz tudo pra ter você Cansei de te dizer Você mudou E eu vou tentar Tu sabes que eu te amei E fiz tudo pra ter você Cansei de te dizer Você mudou E eu vou tentar Tu sabes que eu te amei e fiz tudo pra ter você Pensei de te dizer, você mandou que eu vou tentar Aqui é só, na batida, vamo lá, se ligando É poderoso Isso aqui é a nova do Harrison, Jesse Sessa, arrebentando DJ Daniel Nunca, nunca disse não, tanto carinho que te dei Era você e eu, era você e eu Te dei no coração, mas você se foi então Diz o que aconteceu, o que aconteceu Som Moraes Se tanto que eu te amei não foi bastante Queria escutar teu coração Mas sei que nada mais será como antes Você só me fez sofrer, não quero mais não Eu te dei amor, mas sei que foi tudo em vão Agora sei que eu te amei, mas não quero mais você Eu te dei amor, mas sei que foi tudo em vão Agora sei que eu te amei, mas não quero mais você Nunca disse não, tanto carinho que te dei Era você e eu, era você e eu Eu te dei no coração, mas não quero mais você Eu te dei no coração, mas você se foi então Mas você se foi então, diz o que aconteceu O que aconteceu Se tanto que eu te amei, não foi bastante Queria escutar teu coração, mas não quero mais você Queria escutar teu coração, tanto carinho que te amei Eu te dei no coração, tanto carinho que te amei Agora sei que eu te amei, mas não quero mais você Eu te dei no coração, tanto carinho que te amei, mas não quero mais você Agora sei que eu te amei, mas não quero mais você Sem tirar de dentro Essa quando toca, hein Pra mexer, galera, Big Brother É o poderoso Moraes Tá ali, Daniel Eu quero essa noite te encontrar Um desejo invade meu olhar Um sentimento que dá prazer No fuchico do farol está com você Três em que os braços quero estar Onde nem por um minuto me soltar Nesse momento enlouquecer Tô na boa no fuchico com você Sabe cochilar do mar com o empeço aqui no Moraes É num lugar igual no ar Com gente bonita vou encontrar Esse momento quero viver Bem colada, bem juntinha de você Com as maiores atrações Despertando sentidos e emoções Faz o meu corpo enlouquecer Explodindo de paixão vou te E do fuchico No fuchico eu vou No fuchico do farol Pra sempre te amar Bora, primo, bora No fuchico eu vou No fuchico do farol Melhor lugar não há No fuchico eu vou No fuchico do farol Eu vou te encontrar Chegou ela Do homem do cimento Grande Sérgio Só pra quem pediu Aí filho, na hora, tá bom? Ai! Som Moraes Daqui a pouco a piscina das com Verdade, eu também vou Eu quero essa noite te encontrar Um desejo invade meu lugar Um sentimento que dá prazer No fuchico do farol está com você Três em que os braços quer estar Onde nem por um minuto me soltar Nesse momento enlouquecer Tô na boa no fuchico com você DJ Daniel Mixando todas pra você dançar É num lugar igual não há Gente bonita vou encontrar Esse momento quero viver Bem colada, bem juntinha de você Com as maiores da Hoje, amigo, o Tarcísio tá aqui Manda um forte abraço Aí pro gordo, também o Fernando Aqui do Big Brother Explodindo de paixão Voltindo E do fuchico, hein? Não fosse que eu vou Não fosse que eu vou Não fosse que eu dou farol Pra sempre te amar Não fosse que eu vou Não fosse que eu vou Não fosse que eu dou farol O melhor lugar não há Não fosse que eu vou 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 Eu vou te encontrar Não fosse que eu vou Não fosse que eu vou Não fosse que eu vou Pra sempre te amar Um abraço ao cowboy Também ao dadá e ao Tarcísio Quero essa noite te encontrar Um desejo invade meu olhar Um sentimento que dá prazer No fuchico do farol está com você Trezentos braços quer estar Onde nem por um minuto Meu amigo Eduardo, tá aqui comigo Tu só queres ser Quero se enlouquecer Tô na boa no fuchico com você Sou Moraes No fuchico eu vou No fuchico do farol Pra sempre te amar Eu fuchico No fuchico eu vou No fuchico do farol O melhor lugar não há No fuchico eu vou No fuchico do farol Eu vou te encontrar No fuchico eu vou No fuchico do farol Pra sempre te amar O poderoso som Moraes Alguém me falou do seu poder de conquistar Entra vela mente Mas teu corpo vai lançar Ouvir dizer que mexe com o meu coração Então parei pra ter Passa a noite inteira olhando Com atenção Estava assim pensando em ti Quando eu vi você tocar Chamou atenção no meu coração Uma nave a decolar Me conquistou falando de amor Fiquei feliz assim ao ver Tinha comiel e a lixo Comandando o som que o povo consagrou E a festa? Nessa festa sem você Eu sei que não dá mais Toca aqui perto de mim Poderosos nomorais Nessa festa sem você Eu sei que não dá mais Toca aqui perto de mim Poderosos nomorais Silvio Manda beleza Manda ouvir você tocar Chamou atenção no meu coração Uma nave a decolar Me conquistou falando de amor Fiquei feliz assim ao ver Tinha comiel e a lixo Comandando o som que o povo consagrou E nessa festa? Nessa festa sem você Eu sei que não dá mais Toca aqui perto de mim Poderosos nomorais Nessa festa sem você Eu sei que não dá mais Toca aqui perto de mim Poderosos nomorais Meu amigo Tarcísio Também é o Nilson O Danival e a toda a equipe Latimurini A equipe Gelo Toca aqui perto de mim Poderosos nomorais Nessa festa sem você Eu sei que não dá mais Toca aqui perto de mim Poderosos nomorais Já chegou ela já? Já tá aí? Então tá bom Essa é uma homenagem Pra aquela gatinha da sua rua Que só quer te esgobar Só quer namorado de carro Que é uma tremenda cativora Som morais Eu já me cansei De pedir para você Deixa de ser cativoc Mas só que você Sorri à toa E nem quer saber Mas fica de roba Metida gostosa Por ser bonita Quer ser poderosa Não passa de uma Foque de filhinho De papai Alex e o tio Boteco Aqui comigo Cadicplot Não quer pobre lascado Tem vários namorados Com tanta no banco De carro importado São tantos clientes Nem sabe o que fazer É Big Brother casa cheia? Cadicplot Você é muito linda Também é muito chata Dá uma de difícil Mas já tá rodada Não dá bola pra mim Porque não tenho nada E aí Se você não tiver carro Quer te dar um rolé Sai de fora, mamé Som morais A mãe dela Pensa que ela é virgem Mas isso é piada Não sabe que a filhinha Já tá muito rodada A boneca de feira Vê se para de barrer É uma beleza Ela nega Que seja rodada E não é cat-block Sai com cara de palho E chega num escorte É uma carreata Em plena madrugada Marcos Melo Do Pop DJ Run De bloco de cera Apaixonada pelo Ricardinho Que tem o Peugeot E o todo Mauricinho Essa paixão É pelo seu carrinho Sai com Bruno Cláudio Pedro Filho André e Daniel Tag Daniel Rodrigo e Rafael A carinhada é grande O Caminho é um hotel Vê se deixa dessa vida fácil Que já estou falando Você é a garota drive Que está precisando Levar uma chivata Pra não mais rodar Cat-block Você tá parecendo Monchete de jornal Quando passa na rua Diz e já falo mal Se eles for sem tesoura Tu já tava no hospital Eu já me cansei E não vou mais repetir Seja cat-block Rod E por aí Esse é o seu vício Não vou insistir Pé-tecueva Boneca de feiras Cagiária de motel Cardápio de marmita Toque de aluguel Modelo de varejo Seu destino é o bordel Som Moraes É o hino O poderoso som Moraes É o poderoso É o poderoso Moraes Chego pra arrebentar Som Moraes de Marcarina Todo mundo vai dançar Marcarina tem a nave Venha ver pra comprovar Vamos embarque nesse som A nave já vai decolar É o poderoso Moraes Chego pra arrebentar Som Moraes de Marcarina Todo mundo vai dançar Marcarina tem a nave Venha ver pra comprovar Vamos embarque nesse som A nave já vai decolar E quem vai você lançar? Som Moraes Tocando em todo o Pará Som Moraes Você vai se apaixonar Som Moraes Essa nave O Homem do Cimento! Grande Sérgio! E quem vai você lançar? Som Moraes Tocando em todo o Pará Som Moraes Chega agora aqui comigo O meu amigo Rai Trazendo as novas camisas Da nave de Marcarina Verdade né Rai? São as novas camisas Do Som Moraes Trazendo com ele O baleado Lá do coqueiro Também o Luiz Tic Toc Daí Daniel! Hoje em dia você conhece Pelo sucesso que tem Aleixu e Daniel Pode até dar problema Mas é o seguinte A direção da festa Pede pra gente avisar pra galera Que o balde da Serpa custa onze reais O balde da Serpa onze reais E a skin oito reais Tá? Essa nave vou atrás Qualquer coisa um samba no gaçom E quem vai você lançar? Som Moraes Tocando em todo o Pará Som Moraes Você vai se apaixonar Som Moraes Com essa nave vou atrás Som Moraes Som Moraes Som Moraes A nave de Bacarena Quero ver, quero ver Quero ver quem me segura no swing louco Quero ver quem mola e rebola na emboladeira Quero ver quem bota pra quebrar Quero ver quem dança balança na suadeira Olha quem tá dentro quer ficar Olha quem tá fora pode entrar que tá gostoso Começou não pode mais parar Dança que remexe, remexe o swing louco Quero ver você tocar Quero ver você mexer Dança sem parar Dança com prazer Vai mexendo até embaixo Quero ver você mexer Dança sem parar Dança pra valer Quero ver você dançar Quero ver você mexer Dança sem parar Dança com prazer Vai mexendo até embaixo Quero ver você mexer Dança sem parar Dança pra valer Olivia Mack Quero ver quem me segura no swing louco Quero ver quem bola e rebola na emboladeira Quero ver quem bota pra quebrar Quero ver quem dança, balança na suadeira Olha quem tá dentro, quer ficar Olha quem tá fora, pode entrar, que tá gostoso Começou, não pode mais parar Esse é o Big Brother Rumoragem Quero ver você dançar, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Vai mexendo até embaixo, quero ver você mexer Dança sem parar, dança pra valer Quero ver você dançar, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Vai mexendo até embaixo, quero ver você mexer Dança sem parar, dança pra valer Quero ver quem é que dança, quero ver você mexer Quero ver quem é que dança, quero ver você mexer Acheve Som Moraes Som Moraes Tem um carro diferente arrebentando na cidade Ele chega, ele agita, ele mata pra quebrar Sua estrutura detonando sem parar Show de iluminação, você pode comprovar Não fique aí parado, pare de babar Chica junto, manobrou, a onda já vai começar Barões e baronetes agitando de montão E aí galera do Barão Barão, agora vai tocar Barão A dona já tá Barão Eu quero é dançar Detona logo o Fábio Caçanave, meu irmão Barão, agora vai tocar Barão A dona já tá Barão Eu quero é dançar Detona logo o Fábio Caçanave, meu irmão Pode me beijar, mas nem de te comparar O som do barão vermelho, a qualidade tá no ar Galera não para de entrar no Big Brother O som do barão vermelho, a qualidade tá no ar Pode me beijar, mas nem de te comparar O som do barão vermelho, a qualidade tá no ar Pode me beijar, mas nem de te comparar O som do barão vermelho, a qualidade tá no ar Sucesso Tem um carro diferente arrebentando na cidade Ele chega, ele agita, ele volta pra quebrar Com sua estrutura detonando sem parar Show de iluminação, você pode comprovar Não fique aí parado, pare de babar Chega junto, manobrou, a onda já vai começar Barões e baronetes agitando de montão Detona logo Fábio Caçanave, meu irmão Barão Agora vai tocar barão A dona de tabarão Eu quero é dançar Detona logo Fábio Caçanave, meu irmão Barão Agora vai tocar barão A dona de tabarão Eu quero é dançar Detona logo Fábio Caçanave, meu irmão Pode me beijar, mas nem de te comparar Abraço aí ao Tarsísio, também ao Seco e o Gordo É verdade, né? Também ao Cowboy e ao Zé Galeto Pode me beijar, mas nem de te comparar O som do barão vermelho, a qualidade tá no ar Pode me beijar, mas nem de te comparar O som do barão vermelho, a qualidade tá no ar All your face are belong to us Girando Are you ready? Are you ready? Are you ready? Poxa, abraço aí meu amigo Rose Também o Eduardo Galera que curte muito o Moraço, pode crer Are you ready? Are you ready? Are you ready? O Fã Clube Hot Bust São Moraes Já firme e forte com a gente O Fã Clube Fiel à Nave de Macarena Forteba, São Moraes Meu amigo, o balão está aqui comigo? O fenômeno do Dishabat Teua É verdade São Moraes O Poderoso Notice on this pad, I have a much deeper voice Like it's coming at a much bigger person Check out pad 5 DJ André DJ André The best DJ André DJ André On this pad, we're using the force of the SP808EX All your face are beyond us Are you ready? Are you ready? Are you ready? Poxa, 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 poxa Poxa, 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 p DJ! DJ! DJ Daniel! DJ! DJ! DJ Norega! DJ Norega! Yo! You say it's your requisite! Yeah man, let's have it! You can't get... Olha só esse gingado, hein? We'll never... Give it to our heart! Só as outras chegando pra galera! You know! Hey! Let's have it! Vamos lá! Sucesso! Listen up! Daniel Cardoso! E o Cardoso! E o Cardoso! Y'all axo mo! Cata lem sigh bambé! Cata lem sigh piano fluor! Tem vinho audiscuo! Y'all wa gę! Huetal everywhere! Eka punina na play up school! Run now down not bi! Y'all a horse in me! Poor Hawaiian 402 to tree! Hitch Ну up! This ain't razorases free! Now be nice and aye! Me y'all a push like цыgari! Bryan similarities jing-a-see! She said she wondered, if she said she need She said she loved her, give it to her please She said she wondered, if she said she need Don't you give a word and give it to her please What does happy do, come, come see me Can't forget to record noise, it can't give me All my entire world will ring me Can't trust, can I come back and find me I'm in love than child's girl can mean I'm in love when the father's living Abração aqui pra Dona Rai, que hoje está aqui, ô gente Muita gelada Dona Rai She said she wondered, if she said she need She said she loved her, give it to her please O Tarcísio também é o Nilson e a Rose, vem comigo She said she wondered, if she said she need How don't you give it to her please Que comigo também, ao amigo Edivan, a Nilson e também ao Vatinho Se inscreva no canal 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 E também 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 E E também